Eu queria tanto te dizer que eu já não te amo O seu amor em minha vida foi mais um engano Mas eu digo que não devo te amar Meu coração me disse que quero e não me enxergo Eu queria esquecer você apenas um momento E eu nunca consegui tirar você do pensamento Eu digo que não devo te amar Meu coração me disse que quero e não me enxergo Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia eu me deixei Eu tenho saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou se sair Me fez te querer quando eu tô mais querida Você me fez amar quando eu me ensinou E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor E eu sonhei um dia Você chegou quando a dor faz o brinca E me enganou quando eu me perdia Acho que foi Deus quem te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia eu me deixei Tanto saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou se sair Me fez te querer quando eu não mais querida Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor E eu sonhei um dia Você chegou quando a dor faz o brinca E me enganou quando eu me perdia Acho que foi Deus quem te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Não adorando quando eu me perdia Eu sou e tudo pra quem se dá Porque eu me several Eu sou e tipo de bela Porque você é sabendo Eu sou e tipo de bela E tipo de bela Eu Know Eu sou e tipo de bela Eu sou e tipo de bela Eu sou e tipo de bela